Como vai, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse daí é o primeiro vídeo que eu faço com aquela funcionalidade do Premiere do YouTube. Então, espero que saia tudo certinho, né? Primeira vez que eu vou utilizar. Não olhei vídeo nenhum no YouTube de como isso funciona. Só vou habilitar a Premiere aqui e vamos ver como sai. Pessoal, esse vídeo, tá? Quem não viu o vídeo anterior, dá uma olhada onde eu explico o que eu vou fazer aqui, tá? Tá aqui nos cardzinhos aqui do vídeo, é só olhar. Nesse vídeo, a gente vai incluir numa aplicação React autenticação serverless com React, AWS Amplify e AWS Cognito, tá? Já expliquei o que é cada coisa no vídeo anterior. Se não viu, assiste aí. Esse vídeo não tem foco em React. É numa aplicação React onde a gente vai incluir autenticação e autorização utilizando esse serviço da Amazon que se chama Cognito. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vamos lá. Já falei um pouco sobre o que tem na aplicação, né? Só inicializei, né? É uma aplicação Create React App que já tem o estado da aplicação criado, já tem os métodos que a gente vai utilizar e tudo mais, tá, pessoal? E o que a gente vai fazer aqui é só incluir as coisinhas aqui. Primeiro, eu vou cancelar isso aqui, Ctrl L, e a gente precisa instalar uma biblioteca chamada AWS Amplify. O que essa biblioteca, esse módulo tem? Ele tem uma API para interagir com os serviços da Amazon, como o S3, o S3, seja lá o que for, o AWS Cognito, o que mais, API Gateway e blá, 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 blá. Cara, pessoal, a gente vai falar de autenticação aqui, então é Cognito. Então, é npm install, install, ops, install AWS Amplify. Bem bacana, tá, pessoal? Eu já tenho instalado aqui, mas só estou executando aqui para vocês verem. A gente vai instalar esse módulo e a gente vai configurar esse módulo na aplicação, tá? Você pode colocar as configurações no arquivo separado, claro, se você quiser, mas você pode também fazer num arquivo só. Aqui já está, né, funcionando, legalzinho. Vou diminuir aqui. E aqui, dentro do app, pessoal, a gente vai importar duas coisas. Import Amplify, vou dar uma vírgula e importar o alt também. From AWS traço Amplify, beleza, pessoal? Então, aqui, bonitão, aqui, Amplify.configure. Isso vai receber um objeto JSON, tá? Onde ele tem o identity, identity, pool region, tá? Que eu vou mostrar para vocês o que é também. User pool ID, que eu vou mostrar para vocês também o que é. Isso tudo vai estar lá no console da Amazon, vírgula. E também tem o user pool web client ID. Bom, pessoal, essa basicamente vai ser a região do nosso pool. A gente vai utilizar uma região que tem todos os serviços da Amazon disponível. Também tem o user pool ID, que é o nome do pool que a gente vai criar. User pool web client ID, que é o que identifica a nossa aplicação fazendo o login nesse pool. Estamos aqui. Vamos entrar no console da Amazon. Você precisa logar na sua conta, né? Eu já mostrei isso em outros vídeos dessa série. Então, a gente entra aqui. Amazon. Você tem algumas maneiras de chegar no serviço que você quer. Em serviços e procurar aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Aqui. Security, identity and compliance. Tem esse cognito aqui, tá? Se você quiser, tem todos os serviços aqui. Os recentes visitados. Ou você pode também escrever cognito aqui. E ele vai mostrar para você. Você clica aqui. Existem duas coisas no Amazon Cognito. Manage User Pools e Manage Identity Pools. Manage User Pools. A gente tem basicamente tipo o username and password. Ou e-mail e password. E a gente não conecta com a... Por exemplo, com a sua conta do Facebook. Com o do Google. Com o Open ID. Ou qualquer que seja a tecnologia. Se você quiser fazer isso, você precisa criar o identity pool também. É bem fácil. Nada demais. Mas o que a gente vai fazer é isso aqui. O Manage User Pools, ele tem o quê? Criação da conta, tá? Com alguns atributos que você pode criar e criar atributos customizados. É igual. É quase que você criar uma tabela de banco de dados com seus usuários e aí acesso a 100, etc. Mas isso já está pronto para você. Por que usar o Amazon Cognito? O Cognito. Seja lá como for o que você queira chamar. Por quê? Primeiramente, né? Quando você cria uma tabela, você tem que gerenciar essa tabela de banco de dados e tudo mais. Quando a gente utiliza esse serviço, ele é um serviço serverless. A gente não liga para a infraestrutura e ele vai utilizar, ele vai escalar conforme aumenta a sua base de usuários para que você, para que você, e isso vai garantir para você uma, é, sempre, ele sempre vai estar disponível para você sem você precisar monitorar a servidora, aumentar a memória, aumentar a CPU e blá, blá, blá. Ele também tem uma disponibilidade alta. Isso quer dizer que você não vai se preocupar em uma máquina cair ou falhar e, de repente, você não conseguir deixar os seus usuários logarem, tá? Então, esses são alguns benefícios. Você pode fazer a mesma coisa com outros serviços como Firebase, como um outro serviço que eu esqueci da Microsoft no Azure. você pode buscar lá, vai ter alguma coisa similar, tá? Não estou dizendo que o da Amazon é melhor do que o da Microsoft ou do Firebase ou seja lá o que for. Não sei se tem pontos comuns, não sei dizer, até teve uma pergunta ali. Ah, o que você acha melhor? Cara, eu acho melhor o que atende melhor o requisito do meu cliente ou o meu requisito para uma aplicação e também o que eu tenho mais conhecimento, porque vai ajudar você. Então, você tem que dar uma olhada nos requisitos técnicos de cada um dos requisitos técnicos que você tem por uma base de gestão de usuários e aí olhar nas features que tem de cada uma das plataformas e escolher a melhor. Claro que se você tiver vários serviços da Amazon, eu já escolheria o da Amazon para você, porque você já tem a gestão de toda a sua conta aqui dentro e não mesclar tantos provedores de cloud, tá? Mas vamos ao que importa, que é clicar nesse botão, clicar nesse botãozinho Create a User Pool e a gente vai colocar aqui Developer Deck 101 Full Stack Cloud Developer. Pessoal, já sabe né pessoal, não se esqueçam de colocar aí nos comentários hashtag Full Stack Cloud Developer e hashtag Developer Deck 101 para me ajudar no canal, tá pessoal? deixa seu like, aproveita aí, deixa seu like, deixa comentários, compartilha na rede social, ajuda bastante e me ajuda também. E aí, nem preciso colocar outro aqui, tá bom esse nomezinho. Você pode passar por passo por passo aqui, mas eu vou com o padrão e eu vou explicar isso para vocês. Bom, primeira coisa no padrão aqui, se você voltar em atributos, você pode habilitar o usuário para fazer login com e-mail verificado, com telefone verificado ou só com username. Se você quiser mais atributos que o cliente vai cadastrar, isso quer dizer o quê? Na sua aplicação, quando você criar uma conta, se você quiser adicionar mais campos aqui, você pode trabalhar com esses campos aqui que já tem pré-estabelecidos ou você pode criar os seus atributos personalizados. Olha só, bacana né? Nada mais do que isso. Se você quer, aí tem mais uma coisa aqui, no Next você pode colocar como que você quer a sua política de password. Quando a pessoa cria a conta e não verifica o e-mail, o SMS, depois de quanto tempo ela vai ser, vai expirar e a pessoa tem que criar de novo, a gente pode clicar no Next Step. Se você quiser Multi-Factor Authentication, tá? Você pode utilizar com número de telefone e e-mail, tá? Aí você pode também criar uma, ele cria uma role pra você aqui pra enviar SMS, tá? Então utiliza outro serviço da Amazon em conjunto. Clica aqui pessoal, eu deixei, vou deixar só e-mail, tá? Pra verificar, sai de graça. E aqui ó, você pode configurar como que você quer que vá a mensagem pro seu, para o seu cliente que criou a sua conta. Então eu posso vir aqui e colocar Developer Deck 101 Account Verification Code E eu posso colocar um negócio aqui pra dizer assim Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com outras nas suas redes sociais. Olha o tempo que eu tô deixando aqui pra vocês darem um like, deixar comentário, Mandar hashtag nos comentários, compartilhar nas suas redes sociais. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações. Beleza, pessoal? Aí, você tem outras coisas, né? Mensagem de SMS também. Fazer um Next aqui. Você pode criar tags pra identificar esse serviço. Dá um Next aqui, se você quiser que guarde qual é o device do usuário que ele tá utilizando. Which app clients will have access to this user pool? Isso quer dizer o quê? Quais são os aplicativos que vão ter acesso a esse pool de usuários. Então, por exemplo, se eu tô aqui na minha aplicação, é uma aplicação, eu vou criar um ID pra ela. Mas eu quero mostrar pra vocês como eu faço isso depois. Next step. Você pode ter gatilhos pra chamar uma função em Lambda, tá? Post authentication, pre authentication, pre sign in, pre sign up. E outras coisas aí, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui. Pre token generation. Clicar em Next. Review. E create pool. Veja lá, pessoal. Na tua URL, só lembrando, USEast1, USEastVirginia, tá? É... Beleza. USEastVirginia. E aqui, ó. Pool ID. Aí, eu venho aqui na nossa aplicação. Pool ID. Ops. Copiar. Pool ID. O meu region, o meu identity pool region, é esse USEast, blá, blá, blá. E aí, a gente precisa criar o user pool web client ID. E aí, a gente vem, então, aqui. Você pode editar as coisas depois. E add aqui. E aí, a gente pode colocar YouTube Full Stack Cloud Developer. Vou tirar esse GeneratePrayer aqui. Criar aqui. Ele vai te dar um ID. E você copia esse ID. Volta na sua aplicação. E bacana. A gente já tem salvo aqui a nossa configuração. Onde não ocorreu erro nenhum. Se a gente volta aqui. Pode ver. Tá reclamando, só que o auto não tá sendo validado. E aqui, em User Groups, você tem os usuários aqui que a gente vai cadastrar, pessoal. Bom, legal. Voltando no código aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o account, tá? Então, o que que a gente vai aqui? No sign out. Eu vou... Opa, desculpa. Sign out, não. Na verdade, sign up. O que que a gente vai fazer? Create account. Então, ó. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o nosso... Algumas coisas aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, eu vou criar um let. Eu vou criar uma série de variáveis aqui, chamada ACC Username, ACC Email, ACC Phone Number e ACC Password. Tá bom, pessoal? E aí, isso aqui eu vou pegar do state da aplicação. Pessoal, tem vários vídeos de React aqui. Se você não sabe do que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô basicamente pegando do estado aqui e desconstruindo o estado para essas variáveis. Tá? Se não sabe, tem vários outros vídeos de React aqui no canal, é só assisti-los. Aí a gente tem o alt.signup. Adivinha só. Método signup. Que vai receber um objeto. Nesse objeto, nesse objeto, a gente vai ter aqui, Username. E aí o ACC Username. Vai ter o Password. Que vai vir o nosso ACC Password. E depois a gente tem Attributes. Que são E-mail. Ops. E-mail. Que vai receber o ACC E-mail. E o Phone. Ops. Number. Que vai receber o ACC Phone. Beleza, pessoal? Olha só. Tô pegando aqui do estado dessas variáveis e preenchendo o objeto que a gente tem que fazer o sign-in. Isso aqui é uma promessa. Então, isso aqui vem um Dan. Tá? Quando a gente tem o Dan aqui, o que que acontece? Ele vai receber alguma coisa. Vou pegar um Data. A gente pode fazer um CLG aqui. E a gente coloca o Data aqui, só para se você quiser ver alguma coisa aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte. This.setState. Aqui dentro, eu coloquei uma variável dizendo assim. ACC Confirmation Code Waiting Confirmation. O que que acontece, pessoal? Eu vou vir aqui e colocar Waiting Confirmation para a True. Por quê? Porque aqui embaixo, no nosso formulário. Cadê? 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 Modal. 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 Eu coloquei assim, ó. Se this State Waiting Confirmation é True, eu vou mostrar o campo de confirmação do formulário, tá, pessoal? Então, eu vou setar o State aqui. Também vou fazer um Catch Error Error CLG ERR. Beleza, pessoal? É isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Bom, Waiting Confirmation. Beleza. Isso faz o Sign Up. Cria a conta. Aí tem o segundo passo. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Aí tem o de confirmação, que está no mesmo fluxo. porque eu vou mandar os dados, o serviço do Cognito vai ir lá e enviar um e-mail para mim. Eu vou pegar esse código de e-mail aqui e vou colocar num campo e vou confirmar a minha senha. Então, para a gente fazer aqui, eu também vou usar o Alt. Adivinha só. Confirm Sign Up. No Confirm Sign Up, o que eu preciso? Eu preciso do Let Username. Desculpa aqui, pessoal. Username, tá? Na verdade, isso aqui não é Username, desculpa. Pode ser também, mas eu quero o ACC Username. E o ACC Confirmation Code. Isso aqui vai vir em this.state, tá? E aí eu venho aqui, ACC Username, ACC Confirmation Code. E aí, pessoal, isso aqui é uma promessa, né? Então, como ela é uma promessa, eu vou pegar os dados dessa promessa. data, CLG, ups, CLG, e colocar os dados aqui. Se tiver um erro, ERR, CLG, erro. Beleza, pessoal? Olha só. O que vai acontecer aqui, tá? Eu vou pegar aqui na nossa aplicação, vou clicar em Create Account, vou preencher esses dados bonitinhos aqui. Vou clicar em Sign Up. Isso vai mandar para lá. Aí eu vou receber um código no e-mail, vou colocar e vou confirmar, tá? Então, olha só. Faço essa parte, depois eu faço a confirmação. Olha que bacana. Normalmente, você tem que criar isso do zero. Então, a gente não vai reinventar a roda aqui. A gente vai usar um serviço pronto para isso, que é baratíssimo. Então, vamos lá. Primeiro, volto aqui. Vocês podem ver que a gente não tem usuário nenhum. Aí a gente vai clicar no botão Create Account e vamos colocar o Developer Deck 101. E eu vou colocar um e-mail aqui, que é meu e-mail de verdade. E aí você põe o seu e-mail para você receber o código de confirmação do seu e-mail para conseguir fazer o fluxo. Vou copiar esse telefone que falsifica isso aqui, porque eu não preciso colocar meu telefone, porque eu não habilitei o SMS de envio. E vou colocar assim, Developer Deck 101, arroba, um, dois, três, quatro. Uma senha bem forte aqui. Quando eu clico em Sign Up, pessoal, olha que ele retornou um usuário, que ele não está confirmado. Se eu for no User Pools e fizer um refresh, olha só, ele criou o usuário para mim, mas não está confirmado. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu e-mail, porque eu recebi o e-mail aqui, já vou mostrar para vocês. E vou utilizar o código que eu recebi para confirmar aqui. Olha só, eu recebi um e-mail com código, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Aproveita aí, pessoal, se está curtindo o vídeo, deixa o like e compartilha. Vou copiar esse número aqui e vou colocar aqui. Uma vez colocado, eu vou clicar em Confirm Code. Você viu que ele deu um success aqui. E aí, quando eu venho aqui, está confirmado. Se eu entrar no usuário, ele vai dizer, olha só, e-mail verificado. O telefone, não, porque o telefone não foi, eu não mandei SMS. Beleza, pessoal? Olha só. Aí, o que mais? Vou clicar em Close aqui. Beleza, pessoal? Vou até dar um refresh aqui. Eu não vou limpar formulário, nada aqui, porque isso vocês sabem fazer. Ou vocês olhem os vídeos do canal de React, como a gente faz aqui. Agora, eu quero logar. Para eu logar, eu tenho uma forma distinta aqui, que é um outro método do nosso Alt. Vamos entrar no login aqui. Uma vez que confirmar, eu esqueci de uma coisa aqui, pessoal. Eu poderia chegar aqui, Waiting Confirmation. Uma vez que eu confirmo, né, pessoal? Eu poderia vir aqui, this.setState. Abrir Confirmation. False. Só para ele apagar lá, né? Beleza. Mas aqui no sign-in. O que a gente vai utilizar? Adivinha só, Alt.sign-in. Esse cara aqui recebe username and password. Então, eu venho aqui. Posso ir no final. Let. Username. Password. Certo? This.set. E aqui eu ponho o username and password. Aí, isso aqui é uma promise. Then, então, né, pessoal? Aí, ele normalmente vai retornar um dado, alguma coisa para mim, né? Que pode ser usuário, na verdade, user. Clg.user. E aqui, o que eu vou fazer? This.setState. Abrir aqui. E vou colocar user.login.true. Beleza, pessoal? Vou dar um ponto catch aqui, né? Se a gente tiver um erro. Como nós somos muito bons, não vai ter erro nenhum, né? Você sabe que eu quase nunca erro nos vídeos. É só umas 300 vezes por vídeo. Mas não tem problema nenhum, né? Quanto mais eu erro, né, pessoal? Mais like vocês deixam no vídeo, né, pessoal? É. Fiz o sign-in aqui, né? Agora, como eu fiz o sign-in aqui, eu posso voltar na minha aplicação e posso colocar developer.deck101. Nem lembro a senha que eu coloquei. Acho que é developer.deck101.com.arroba.1234. Quando eu clico em sign-in, saca só, pessoal. O usuário está logado, certo? O botão de sign-out está aqui, bacaninha, né? Só que o sign-out não faz nada. Então, a gente volta aqui no código e vamos implementar o sign-out. Out.sign-out. Bacana, né, pessoal? Aí, o sign-out, a gente só vai colocar um den, só aqui pra gente... Opa, den, data, clg, data... Vamos colocar um ponto cat, se dá erro, né? E aí, soli.log... Ops, erro. Vou salvar aqui, né, pessoal? Deixa eu colocar de novo, developer.deck101.com.arroba.1234. Acho que era assim que eu tinha colocado. Logou. Se eu clicar no sign-out, ele deslogou. Certo? Se eu fizer um refresh aqui, está deslogado. É que eu esqueci aqui no sign-out, na hora que ele faz, this.setStateUserLoginFalse. Salvar aqui. Fazer mais uma vez, developer.deck101.com.arroba.1234. Acho que é isso que eu coloquei de senha. Está aqui, sign-out, deslogado. Pessoal, não limpei campo de formulário, nada, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. E é isso aí, pessoal. Olha só. Criamos um user pool, colocamos nosso e-mail, recebemos e-mail de notificação. Se você quiser pagar um pouquinho e ver chegar a SMS, você pode modificar aí. E, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Agora, deixa eu mostrar outra coisa. Se você ficar com medo de gastar alguma coisa aqui, você clica em User Pools aqui, né? Ele vai te mostrar o seu pool. O que você vê aqui é Delete Pool, Delete, Delete Pool. Se você fizer um refresh aqui, não existe mais pool aqui dentro, pessoal. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena esperar o vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Deixa seu like. Se inscreve se não está inscrito. Habilita as notificações. E é isso aí. Compartilha nas redes sociais. Valeu. E aí E aí E aí E aí